Olha uma ideia de decoração natal também, jogou uma armação, tá lindo, mostra só pra iluminar a noite de vocês aí, certo, ó, brigadeirozinho, e é isso, olha como tá linda, não tá, prazer um pouco de, quer dizer, mais luz, né, sou apaixonado por árvore de natal, isso tem que fazer a sua, não importa, nem que seja num galinho seco, como eu fazia lá na vila antes, mas tem que ter, certo, olha os detalhes dessa, ó, Maria José, Jesus, se tiver toda pronta, eu posto uma foto, tá lindo, deixa eu afastar pra vocês verem melhor, e vocês sabem o quanto eu sou doido pelo natal, né, eu olho o quanto falta ainda pro natal, acho que não tem ninguém montando árvore ainda, e eu já tô aqui, olha, junto aí disse, Tati, vem fazer a mesa, panetonezinho, né, esse panetone é legal, porque vem e depois só coloca a mesa na hora, né, tá lindo também, ó, aí disse, vem cá fazer um, aí você pergunta, botei esse monte de prato pra quem, né, só pra mim, ah, mas eu gosto, olha a árvore era toda rosa, esse foi mais tradicional, ó, coloquei menino Jesus, ainda falta mudar algumas coisas, melhorar ela, ó, tá lindo? Parabéns, meus amigos, tudo doido, não acabe com Halloween, não, ah, monstro pra cacete já na vida, quero natal, eita, biscoitinho lindo, meu Deus, faça aí minha filha, uma comidinha gostosa, vá, diga aí se eu sou maluco, olha a mesa, olha, todo mundo aqui, meu pai, minha mãe, eles puderam vir não, que eles iam pra praia, aí ele vai fazer pra mim sozinho, então, tava pensando aqui, que doidiça foi montar essa árvore hoje, porque tá no Halloween mesmo ainda, né, ninguém tá montando árvore no Natal, não, né, acho que eu tô ficando meio birutinha das ideias, nada a ver, foi esse, diga aí, coisa aleatória.